Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos ensina o Pai Nosso, como devemos rezar. Entretanto, ele diz algo aqui que parece contraditório, parece, vamos ver, que é como nós rezamos sempre, que diz assim, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. Então pode vir objeção, se ele sabe, como está dito aqui, ele sabe muito antes do que vós o peçais, então por que Deus não me dá logo? Por que eu preciso pedir? Se ele sabe o que eu necessito, dê a hora. A resposta é muito simples, de repente alguém já intuiu a coisa, mas enfim, Deus quer de nós um ato de humildade e um ato de confiança nele. Humildade, reconhecer que necessitamos de sua ajuda, isso é humildade. Confiança, ele é Pai por excelência, é o Pai, portanto ele gosta dos pedidos dos filhos, gosta. Ah, mas eu sou miserável, não interessa, você é filho. Não é que Deus quer com isso nos humilhar, hein? Cuidado, não é isso. Ele quer mostrar que ele é o nosso Criador e nós somos sua criatura. Que nós saímos dele e devemos voltar para ele. Onde? No céu. Mas, para isso, precisamos de sua ajuda. Porque sem a graça, sem a ajuda de Deus, ninguém se salva. Isso tudo nós temos claro. Deus, como bom pai, faz como nossos pais terrenos. Nossos pais fazem aquilo que é o reflexo de Deus para conosco. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa noção. Porque aqui, quando necessitamos de algo e pedimos ao nosso pai, à nossa mãe, eles gostam que o filho peça. Por quê? Porque com esse ato, o filho demonstra confiança nos pais. E demonstra que eles têm a capacidade de dar. Muitas vezes, fazendo sacrifício. Então, o filho fazendo isso, ele dá alegria aos pais. E os pais, que estão nos ouvindo, sabem disso. Sabe disso? Sabe disso? Sabe que é a realidade. O mesmo se dá com Deus. Nós damos, entre aspas, claro, alegria a Deus. É um modo humano de falar, não? Alegria a Deus quando pedimos a Ele. E, o outro lado da moeda, nós damos tristeza, entre aspas, a Deus, quando não pedimos. Por quê? Porque demonstramos desconfiança. Portanto, se queremos aumentar a alegria de Deus, a alegria extrínseca de Deus, devemos pedir sempre e muito. Essa história de que, ah, eu já pedi muito a Deus, Deus é infinito. Estou tirando trilhões do infinito, o que vai sobrar? O infinito. E, com poucas palavras. A gente fica falando muito, muito. Nosso Senhor e outro evangelho explicam isso. Com poucas palavras. Nós devemos ter, isso sim, muita confiança. Isso é fundamental. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Deus quer dar, apesar de nossas misérias. Ele sabe. Ele sabe as nossas misérias. Por isso, nós necessitamos. Ele quer dar. Por quê? É pai e pai misericordioso. De nossa parte, devemos deixar esse temor orgulhoso. Porque isso não é verdadeiro temor. Mas é um temor orgulhoso. E reconheçamos que precisamos de sua ajuda. Se fizermos isso, tudo resolvido. Por quê? Porque Deus faz o resto. O Senhor estiver convosco. Ele está no meio de nós. Abençoa o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.